Que tal esse novo modelo de coronha de madeira para a sua Artemis PP700? Conheça agora essa belezinha. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje trago para vocês o teste prático de uma nova coronha do Ronaldo da LF Coronhas Especiais para a pistola de pressão PCP Artemis PP700, que vocês sabem que eu sou fã dessa belezinha. E está aqui, o Ronaldo manda as coronhas dele nessa bolsa, nesse case de transporte, com o logo bordado. E é um case muito prático, muito útil. Por quê? Porque permite que você transporte a sua PP com a coronha que ele fabrica de forma bem segura e confortável. É um case de nylon, ele é um case bem fabricado, um case bem legal. E inclusive, na parte de dentro, ele tem aqui como se fosse uma proteção contra impactos. E aqui está! E esse aqui é o novo modelo de coronha para as pistolas PP700. É uma coronha que tem aproximadamente 58 cm de ponta a ponta, fabricada em mogno, que é uma madeira muito bonita, resistente e leve, que tem uma densidade muito boa. Soleira de borracha, peso aproximadamente 900 gramas. Como vocês podem ver, é uma coronha que tem um desenho mais puxado para o tático. Esse acabamento impregnante ficou muito bom e não é tão liso que deixa a arma escorregadia. É uma coronha que tem uma curvatura, uma inclinação para baixo aqui, que encaixa muito bem com o ombro. Almofada de bochecha que permite o uso de red dots ou lunetas. É uma coronha que, aparentemente, ela é só para destros, mas canhotos também vão poder utilizá-la tranquilamente, sendo que não tão confortável com a almofada de bochecha. Mas, se você for canhoto, o Ronaldo fabrica ela na versão canhoto, tá ok? É uma coronha que tem um desenho bonito, agradável. No meu caso, a minha mão é grande, mas, mesmo assim, ela encaixa muito bem aqui nesse gripe. Você pode, quando encomendar sua coronha, falar com o Ronaldo, passar a medida da tua mão, para ele fazer um gripe um pouco maior ou um pouco menor, para adaptar direitinho para o seu biotipo. Temos aqui um guarda-mato integrado. Eu estou em dúvida, será que esse guarda-mato não vai ser muito pequeno para acionar o gatilho, mas, só na hora de montar a arma na coronha, para ver. Para montar a arma na coronha é muito simples. Ela traz, aqui, alguns parafusos. Você solta esses parafusos, ela se abrirá em dois. E, dentro, tem um encaixe para a arma. Você vai precisar tirar o gripe e o guarda-mato da PP-700. Encaixou ela aqui dentro, reaparafusou e ela vai estar prontinha para utilizar. Vamos ver como é que ela fica com a PP montada? Está aqui a coronha montada na PP-700. Ela ficou com aproximadamente 65 centímetros da ponta do cano à ponta da soleira, pesando em torno de 1,6 kg, 1,7 kg, ou seja, muito leve. A montagem, super fácil, super tranquila. O encaixe, super bem feito. Então, é algo fácil de você fazer. Para montar a PP nessa coronha, é preciso te retirar o gripe, que você retira aí com três parafusos, e também o guarda-mato com três parafusos. Depois, é só soltar a coronha. Ela abre em duas partes, como vocês viram. Montou, apertou os parafusos e ela está prontinha para ser utilizada. Então, é uma montagem simples, prática e rápida. E um conjunto que fica bem interessante, bonito. Gostei muito do contraste do preto da arma com o marrom do Mogno. Um conjunto que tem um peso legal, bem equilibrado. Olha para vocês verem. Ele fica bem equilibrado aqui. Um conjunto que fica bem equilibrado. Muito ergonômico. Vamos ver agora na prática. Pois bem, vamos ver agora na prática, como é utilizar a PP-700 com essa nova coronha da LF. Vocês sabem que a PP-700 é uma pistola que é mais compridona. Ela tem um peso um pouquinho para frente. E para atirar com um luneta, nada melhor que uma coronha. Nesse caso, essa coronha é muito fácil de instalar na arma. Você tem que tirar o gripe original, o guarda-mato. Essa coronha se parte em duas. Você, em sanduíche, a arma nela. Aperta quatro parafusos e está montada. Aqui pode parecer que o cilindro apoia nessa telha. Mas não fica aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Olha lá, fica um espacinho aqui. Então, fica como se o cilindro estivesse flutuante. E essa telha dá um apoio bem legal. Notem que a telha, ela tem uma espessura que deixa as mãos alinhadas. Isso é muito legal. Quando você usa, por exemplo, uma coronha retrátil com a PP-700, daquelas dobráveis, o que acontece? A tua mão fica apoiada direto aqui no cilindro. E ela fica muito mais alta em relação à mão que vai no gripe. Está ok? Esse gripe é um gripe ergonômico. É um gripe que tem o contorno da mão. E olha que interessante. Esse desenho aqui da parte de trás da coronha, é onde você faz a curvatura do braço. Temos aqui uma telha, é uma coronha ambidestra, apesar de que ela tem um desenho do lado esquerdo e não do lado direito, mas a telha serve para os dois, tanto destro quanto canhoto, né? E é uma configuração muito interessante. A coronha tem um ótimo encaixe no ombro. Essa almofada de bochecha ajuda muito aqui na hora de fazer a visada com a luneta. Vamos ver o conforto dela realmente utilizando, né? Então vamos colocar um chum e dar alguns disparos para a gente ver como é que é utilizar essa coronha na prática. Aqui eu estou conseguindo posicionar a mão de forma bem confortável. Eu costumo deixar a mão um pouco mais para trás. Daria para você deixar a mão um pouco mais para frente, se você quisesse. Total estabilidade. Deixa a arma muito estável. Então, vocês sabem que atirando com a luneta, qualquer tremorzinho que você dá, aparece um terremoto na luneta. E com essa coronha, olha, está estável e a luneta, olha, eu consigo fazer visada sem tremer nada. Estou atirando aqui a 30 metros. No alvo de novo. É uma coronha que ao mesmo tempo ela é leve e confortável. Ela passa uma sensação muito boa de firmeza. Vamos lá, vou tentar agora um pouquinho mais compensando. Vamos aqui nos 40 metros. Olha, realmente muito prática de usar. Esse guarda-mato incorporado, eu achei que ele ia ficar talvez um pouquinho incomodativo, se existia essa palavra, mas não. O dedo consegue acessar o gatilho facilmente. E ela é realmente muito confortável. Um desenho muito interessante, bonito. E que funciona, é funcional. Isso que é o mais importante, uma coronha. Aprovado. Pois bem, esse foi o teste prático com esse novo modelo de coronha fabricado pelo Ronaldo da LF Coronhas Especiais. Como vocês puderam acompanhar comigo. Uma coronha muito bonita, muito prática de usar. Realmente não é só beleza, porque tem coronhas, gente. Que são coronhas customizadas. Que são muito bonitas. Mas na hora de usar, é só decepção. No caso dessa coronha, não acontece isso. Ela é bonita, enche os olhos. E na hora de utilizar, ela se mostra muito prática. Se mostra muito útil na hora de oferecer mais precisão no tiro. E isso é muito interessante. É muito bem-vindo. É uma coronha compacta, leve, resistente, útil. Olha, realmente vale super a pena o investimento. Ela já vem com um bag bem interessante. Que já, ele serve direitinho. Essa configuração, mesmo com a luneta, eu consigo colocar no bag que já acompanha a coronha. E que também é muito bem-vindo. Então, você chegou, colocou no bagzinho. Colocou ali junto o fio, probilata de chumbo. E vai atirar. Não tem problema nenhum de transporte. Então, gente. Está aí a dica para vocês. Vale super a pena o investimento. Na hora de você entrar em contato com o Ronaldo, você pode, inclusive, passar aí as medidas da sua mão. Para que ele consiga fazer para você uma coronha que seja mais adequada para o teu biotipo. Então, você pode passar, né? Conversa com ele. Provavelmente, ele vai te pedir aí largura da mão, comprimento do braço, algumas medidas assim. Para que a coronha fique bem acertada para o seu corpo. Está ok? Espero que vocês tenham gostado desse teste prático. Com dúvidas, comentários, deixe aqui no campo dos comentários. Se inscreva para não perder próximos vídeos aqui no canal. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho